Eu tô tão por fora, eu vou mostrar esse vídeo pra você, ainda ontem eu caí no conto de assistir o filme do Coringa que foi indicação, mas é muito bom o filme, você foi no cinema, é uma ágil encontrar o Emílio no cinema, olha eu fiquei com ódio, porque não tem mais o que contar do Coringa, você não é da época do Coringa, eu sou da época do Adam West, nem o Batman e o Robin, nem enviado era, eles eram, não tinha isso, eram parceiros, agora você vai no cinema, você descobre que o pai do Coringa, vai contar o negócio, não, 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 não faz isso, não, não sacaneia, não sacaneia, aí você descobre que o Coringa não dá, tem limite, tem limite, tem limite, tem limite, tem limite, tem spoiler, eu gosto, eu sou da época, que o Batman perguntava pra ele, qual que é seu poder, ele falava, eu sou rico, você lembra do filme? É isso, o Bruce, lembro, o Bruce é todo. O nosso super herói de todos, ele é rico. Ele era rico. Mas o Coringa morre no final. Estragaram a nossa infância. Não, eles acabaram com o Batman. Vocês não entendem nada desse cinema, mano.